Lili Tembo foi uma cantora popular na Zâmbia. A sua bela voz encantava por onde passava as suas músicas. Ela gravou poucas músicas e foram marcantes. Infelizmente, ela morreu tão cedo ainda no auge da fama. Hoje, vou te contar em um pequeno resumo sobre a Lili Tembo. Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal. Lili Tembo, também conhecida como Lili Chi, nasceu em 20 de novembro de 1981, em Kabui, um distrito da Zâmbia. Lili foi criada em uma família amante da música. O seu pai tocava bongo africano, suas irmãs e mãe cantavam na igreja, ela cresceu adorando a música e ela foi inspirada por seu pai. Lili frequentou a escola secundária na Kabulonga Girls High School, na capital da Zâmbia, Lusaka. Mais tarde, ela seguiu a carreira de jornalista no Evelyn Hoon College. Mas um dos seus maiores sonhos era gravar música. Um tempo depois, ela conseguiu realizar. Em 2004, Lili Tembo surgiu no mercado fonográfico com o álbum Lili Chi, que foi bem consumida. O álbum iniciou a sua carreira e chamou a atenção nacional. Ela ficou popular na Zâmbia. Em 2005, ela foi nomeada na Cola Awards, na categoria de Best in Waters. Em 2006, ela lançou o seu segundo álbum, que foi também consumido, o Zalila. Ela foi reconhecida pela BBC África como uma celebridade africana promissora que permaneceu original nos instrumentos tradicionais. Ainda em 2007, ela ganhou o prêmio de melhor artista feminina. As suas músicas ficaram populares em algumas partes de alguns países, como África do Sul, Zimbábue, Tanzânia, Moçambique. Algumas músicas delas são Em 2010, Craig Yarbata cantou a música Mvela no Dota Zofu África e foi muito emocionante. Lili fez vários shows na Zâmbia. Além de cantora, ela era conhecida por se apresentar na 5ª Rádio FM da Zâmbia, trabalhando como jornalista. Ela também era envolvida em trabalhos de caridade. Inclusive, ela esteve envolvida na conscientização sobre a malária. Em abril de 2009, ela liderou FIES em uma comemoração do Dia Mundial da Malária em Lusaka. No mesmo ano, ela estava trabalhando em seu terceiro álbum. Infelizmente, o álbum nunca saiu. No dia 12 de setembro, ainda em 2009, Lili Tembo começou a se sentir mal. Ela teve gastrite e começou a vomitar muito, e isso acabou desenvolvendo anemia. Na segunda-feira de 14 de setembro, Lili Tembo perdeu a vida com apenas 27 anos. A morte da cantora deixou os fãs em choque. Ela foi enterrada em Lusaka. Não podemos negar que ela tinha talento, infelizmente ela se foi cedo demais. Bom, esse foi um pequeno resumo sobre Lili Tembo. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Até breve!